O que é isso? O que é isso? Tem mais um? No meio da... Aqui comigo tem um Olha o outro aqui Foi mal mano Pra mim fudeu Que merda De boa, de boa Tá curando aí Vai na água, tô tentando voltar Tô rilando, tem um na frente do carro Boa Não passei, enfim, galera Cadê o carro, as coisas? O carro estourou no pneu Vai descer devagarzinho Nossa Aaaaaaah 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 A lei quer pegar velho Colar no drop ali? Bora ficar marcando Falou irmão Nossa muita noção do butt próprio velho Gente pra mim tem um tanque ali ó Ah, roubaram velho Aaaaaaah 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 Cuidado Nunca duvido do Neten velho Uma das pessoas vai duvidar de mim velho Aaaaaah 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 E acabou minha bala Aaaaaah Elevei E aí vai, depois nós reto, vai e continua, é pra onde nós vai, pra onde nós reto, olha o carinha, na frente, atropela ele, atropela ele, atropela ele, estou vendo, vai morrer, ele deitou, 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 tem um sprayz, rapaz, 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 do céu, nossa senhora, ai estamos mortos, acelera aí, acelera aí, acelera aí, não para não, olha que a cara da gasolina, que desgraça, não, olha a minha vida, olha a minha vida, tchau, vela, ele deu um capa, ele não caiu não, velho, falei pra atirar só pra derrubar, então, ele deve estar de capa 3, velho, Tá bom, tá bom, vamos pegar eles lá, feio, a munição tem nada, olha, ele está dando na cara aqui, deu um capa, eu acho que ele está solo, hein, velho, vamos puxar, tá com uma granada, vai, meu Deus, que arma que é essa o cara, quase me desolviu, se alguém tiver bando, bando os caras, bando os caras, derrubei mais um, o cara está atirando de onde fora da fumaça, não precisa, ah, está aqui, ó, finaliza eu não, cara, está aqui, ó, tá aqui, ó, foi, 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 foi todo mundo, que que é isso, velho, oi, faltou eu, faltou eu, eu da, porra,